Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o IconeCast vai começar! Uma coisa que eu sempre me pergunto há muito tempo é, por que alguns artistas eles evoluem mais rápido que outros? O Pedro Krieger começou bem cedo nos cabinhos da arte, inspirado principalmente pelo seu pai, inclusive, que era artista plástico, e ele desenvolveu um técnico muito bom muito cedo, o que ficou bem claro pra mim e se tornou totalmente compreensível o motivo depois que a gente conversou e eu conheci mais de perto a história dele. Essa conversa foi extremamente interessante e enriquecedora pra todo mundo que tá trilhando nessa caminhada quase que infinita da evolução artística. Então eu não posso dizer mais nada a não ser, aproveite. O Pedro já tá esperando a gente lá fora no Convés, vamos lá? Bem-vindo a bordo, meu querido, do nosso belíssimo navio. Obrigado. Ai, Pedrão. Cara, tô muito feliz de ter você aqui, viu? Pô, obrigado, mano. Fico muito feliz de participar desse cast maravilhoso. Ah, que bom. Obrigado pelo maravilhoso. É interessante porque você tem evoluído numa velocidade, meu amigo, que é impressionante, assim, pra mim. Acompanhar pra mim é muito interessante mesmo. E eu queria trazer você, além do seu trabalho ser maravilhoso, e eu tenho certeza que você também é uma pessoa maravilhosa, a gente vai comprovar isso na próxima hora. Eu queria tentar entrar na sua cabeça e destrinchar você, assim, arrancar todas as suas peças, assim, entender como que você funciona e colocar de volta. Ai, ai. Beleza. Ai, ai. É, e o que eu acho super interessante, eu tô olhando aqui pro seu portfólio agora, a variedade de coisas que você tem produzido com uma qualidade tão consistente, né? Vamos começar pelo começo? Diz o seguinte, quando que você começou a se interessar por isso e quando que você começou a levar isso a sério como uma possibilidade de profissão? Tá. Acho que, como muitos artistas que já participaram do cast, eu tenho aquela famosa história de desenho desde que nasci, né? Sempre gostei de desenhar, mas o meu pai, ele era artista plástico, e por causa disso ele sempre tinha esse ambiente de arte na minha casa, porque ele trabalhava em casa, né? Oh, coisa boa! Seu pai já era um freelancer, então. Já era freelancer. Sim. Que demais! Desde cedo eu tinha essa influência, né? De arte. Mas também ele nunca me chegou em me ensinar nada, porque eu nunca pedi, na verdade, né? Então você não literalmente aprendeu técnicas com seu pai, mas você tava ali observando ele no dia a dia, é isso? Sim. E ele te deixava você ficar no ateliê, assim, enchendo o saco dele? O ateliê dele era a nossa sala, né? A sala de casa. Ah, então não tinha muita opção, assim. É, eu tava ali vendo a TV e ele tava pintando do lado ali. Olha só, que interessante. Esse era o ambiente. Então você já cresceu intoxicado com tinta óleo, já era ou não? É, nossa, o cheiro de tinta óleo e acrílica tá permanentemente no cérebro. É, né? Que demais! Então, assim, você... mas você se interessava pelo que ele tava fazendo, assim? Sim, sim. Eu sempre tava desenhando, quando eu não tava fazendo outra coisa. A maioria do tempo eu tava desenhando, desde cedo. E... Ah, eu imagino que ele te estimulava, assim, então, né? Sim, mas, voltando aqui, eu falei que, tipo, ele nunca me ensinou nada, porque em 2013, infelizmente, ele faleceu. E eu tinha só 13 anos, né? Daí, eu era só uma criança, né? Ele não tinha me ensinado nada, porque eu não tinha começado a ter uma carreira ainda, saca? Daí, ele não sentiu necessidade de me ensinar nada. Também, eu nunca pedi, né? Eu só desenhava por diversão. Mas, daí, quando isso aconteceu, eu tive esse choque de realidade, né? Parece que a vida começou ali. Eu percebi que... A vida é assim, as coisas acontecem do nada. E a gente tem que se adequar a isso, né? E foi a partir disso que eu comecei a estudar arte pra valer. Porque eu queria dinheiro pra ajudar minha família, né? Porque ele que sustentava a gente. Daí, quando isso aconteceu, eu comecei a estudar pra valer mesmo. Aos 13 anos? É, aos 13 anos. Na verdade, aos 13, eu tive esse choque de realidade. Daí, eu fiquei, tipo, até 2014, 2015, pensando o que eu faço, né, da vida. E foi em mais de 2015 que eu comecei a estudar mesmo. Entendi. Então, em 2015, você falou, ah, ok. Então, acho que eu quero mergulhar na arte e é o que você fez. Sim, exatamente. E como foi esse processo de mergulhar, assim? Do que exatamente a gente tá falando aqui? Você lá com 15 anos, pra gente, você tava no ensino médio, né? Sim. E aí, você ia pra escola e o que você fazia no resto do... Primeiro ano. Olha aí. E o que você fazia com o resto do seu tempo? Você ia pra escola e depois? Eu ia pra escola e... Na escola, eu já desenhava, em vez de estudar, era igual. Daí, eu chegava em casa e continuava desenhando. E eu pesquisava no YouTube, tutoriais e tal. E foi assim que eu acabei descobrindo que o ArtStation existe. Foi assim que eu descobri que esse mercado gigante de arte existe. Porque eu não sabia, né? Eu só desenhava porque... Pô, vai que acontece alguma coisa, né? Vai que acontece... Você desenhava porque vai que acontece alguma coisa? É, vai que eu... Sei lá, eu não consigo me dar muito bem nisso. Eu não tinha muita ideia do futuro. Eu só sabia que eu gostava muito daquilo e... Talvez existisse uma chance de eu conseguir dinheiro com aquilo, né? Claro. Então, você sente, assim, que... O fato do seu pai ter falecido gerou algum tipo de urgência, assim, pra você estudar? Ou te inspirou, te motivou a estudar mais e mais profundamente, assim? Sim, com certeza. Eu penso bastante nisso, porque... Eu acho... Engraçado, né? Como essas coisas acontecem. Porque eu imagino que se meu pai não tivesse falecido, eu não teria começado a estudar. E não seria o artista que eu sou hoje, né? Caramba. Eu achei isso bem doido de pensar. Ah, sim. Às vezes, é interessante como a gente se move através de... Choques, né? Dos mais diferentes tipos, né? Onde você acha que você estaria, assim? Se não fosse pelo falecimento, segundo o seu pai? Puts, nem sei. Provavelmente faria a faculdade. Não importa muito. Você não pensa em fazer faculdade, então? Não. Eu... Já com o terceiro ano, eu já estava conseguindo uns frilas. Daí, eu já pensava, pô, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar em casa trabalhando, né? No terceiro ano de ensino médio. Eu sinto que você, Henrique, foi forçado a amadurecer mais rápido, né? De certa maneira. Sim. Uau. Caramba. Que interessante. Isso teve resultados bons e ruins, né? Claro, claro, com surpresa. É um assunto muito recorrente aqui. E você... Você é um bom exemplo dos dois, é... Faculdade é importante e idade é importante. E você... Você hoje tem o quê? Dezenove ou dezoito, né? Tenho dezenove. Tenho dezenove anos hoje. Seu trabalho está insano, assim. E você não pretende fazer faculdade, né? Não. Então, muita gente vai olhar... Eu tenho, assim, eu estou com o sentimento que muita gente vai escutar esse cast e falar Nossa, e eu aqui com trinta anos, eu aqui com vinte e sete anos, meu trabalho ainda está um lixo. Fiz uma faculdade que eu não gosto e agora tenho que correr atrás do tempo perdido. Mas, eu não gosto de pensar assim, sabe? Eu acho que cada um tem um soltém. Sim, sim, com certeza. Né? Eu acho que tudo bem, você tem dezenove anos, mas olha a sua história. Olha a sua história, né? Eu gosto de pensar que a gente só é resultado das coisas que acontecem à nossa volta. A gente tem o nosso poder de desejar alguma coisa, mas, no fim das contas, o que acontece à nossa volta é o que faz o que a gente é, de certa forma. Com certeza. E eu acho que vai muito também do que a gente faz com o que acontece com a gente, né? Sim. Você poderia ter seguido um caminho totalmente diferente depois do falecimento do seu governo. Sim, sim. Totalmente diferente, mas você escolheu conscientemente estudar arte, né? Eu vejo muitos artistas, ou pessoas que estão estudando, né? Que elas ficam muito estagnadas, sabe? Que os anos se passam, assim, e parece que o trabalho não cresce muito tecnicamente, sabe? E é uma coisa que eu sempre me pergunto, por que que isso acontece? Por que que tem pessoas que conseguem ter uma progressão bem clara e por que que tem pessoas que simplesmente continuam batendo na mesma tecla, né? E por isso que eu acho que você é uma pessoa muito interessante também, porque você é uma dessas pessoas que eu acho que o progresso é muito claro e você prova que é possível, né? que é possível evoluir artisticamente num espaço, sei lá, de 4 ou 5 anos, você consegue ficar muito bom em alguma coisa, né? Sim. Como que dos 15 anos pra cá era a sua rotina? Eu sei que, assim, pode ser meio redundante, você já falou que você chegava em casa e desenhava, mas tinha alguma coisa específica que você fazia, algum tipo de hábito que você tinha específico que te ajudou nesse processo de estudo e te ajuda ainda? Hum, até hoje eu não tenho muito processo de estudo, o que eu sempre fazia era eu tenho uma ideia do que eu quero fazer, tipo uma ilustração, por exemplo, né? Eu tento fazer ela, daí no começo era assim, né? Eu tento identificar qual é a minha maior dificuldade com aquela imagem e eu tento estudar e aplicar aquilo, pesquisar material no YouTube e tal, pedir ajuda em grupos de arte também, de crítica, basicamente isso, era um tentar e errar e tentar de novo, até dar certo. É interessante, assim, mas o que você acha que te movia mais, assim, a sua curiosidade, a sua vontade de fazer o negócio dar certo, o sentimento de ver o negócio pronto, você tem isso claro na sua cabeça ou é algo mais abstrato? Ah, isso é difícil, deixa eu pensar. Odeio perguntas fáceis. Justo. Acho que eu sempre queria me puxar mais além, tipo, se eu terminasse uma ilustração e eu não sentisse que eu dei um passo à frente, eu não estaria satisfeito, sabe? Era bem orientado, assim, em você estar satisfeito com o seu progresso, assim, de certa maneira. Sim. Até hoje, se eu não estou satisfeito com alguma arte minha, eu refaço ela. Olha só que interessante. Ou eu paro e começo outra coisa. Abandono, hein? Eu sou bem chato com isso. Você tem dificuldade de abandonar um trabalho em andamento, assim? Você fica relutante, assim, tipo, ah, mas eu já gastei tanto tempo nisso. Pior que não, porque a minha lógica é, tipo, tá, eu gastei tempo nesse projeto, mas esse tempo já se converteu em conhecimento e eu posso aplicar isso em qualquer outra coisa, né? Então abandonar um projeto que eu sei que eu não estou gostando muito, que eu não estou divertindo no processo, que talvez eu não queira botar no meu portfólio, eu paro e começo outra coisa, porque o conhecimento ainda está ali, saca? Que bom, cara. É isso, né? E muitas vezes, assim, a obra já fez o que ela tinha que fazer, que não era nem existir, mas era te proporcionar algum tipo de aprendizado, né? É, no fim das contas é isso. Portfólio é só para tu conseguir uns jobs aí. Uns jobs e dominar o mundo, é isso aí. É, no fim das contas a gente vai fazer muito desenho na nossa vida e ficar parado em um só, acho que não sei se vale muito a pena depois de um tempo, o que importa mesmo é mais o conhecimento que tu ganha. Claro, não, com certeza. Então as suas obras, assim, você sente que você cria seus trabalhos orientados a isso, quando não é um freela no caso, né? Mas quando é pessoal, assim, você orienta a produção em algum aprendizado, por exemplo, e nessa obra eu quero fazer muita folhagem, quero aprender folhagem, por exemplo. Mais ou menos essa linha de raciocínio? Sim, talvez às vezes não tão técnico, mas como uma coisa que eu quero chegar a essa imagem, ter esse feeling, por exemplo. Coisas assim. Muito legal. Uma coisa que eu queria discutir com a gente é em relação às distrações, né? Porque o que não falta pra gente hoje são distrações. Seja nossas lindas redes sociais, a gente sem camisa no Instagram, ou a Steam, que tem jogos maravilhosos, entre outras coisinhas, né? Como que você lidou e vem lidando com isso ao longo desses últimos cinco anos? Você joga alguma coisa? Você tem um tempo livre, fora do desenho? Ou você abandonou seus amigos, acorrentou eles, que eles não te encheram o saco e você fica preso numa caverna? Cara, desde cedo eu jogo bastante. Sempre adorei jogar. Até hoje é um problema eu equilibrar isso com a arte. Você sente que isso afeta a tua produção, assim? Não necessariamente, porque quando eu vou jogar é porque normalmente eu não tô conseguindo desenhar direito. Eu não tô muito disposto a desenhar. Você tá exausto, assim? Sim, porque a maioria das vezes a primeira opção é desenhar, né? Pra entrar pra lazer. E aí se eu não tô, eu vou jogar um joguinho. Mas hoje, agora, eu nem jogo muito, porque eu cansei de jogos competitivos, não aguento mais. Eu só fico com raiva jogando. Imagina. Hoje em dia eu sou bem desenhado, praticamente. Eu jogo Tetris de vez em quando. Ah, e eu... Nossa, eu adoro Tetris também, cara. Vamos jogar um dia juntos. Bora. Vamos jogar Tetris competitivo, né? Eu gosto de Tetris porque é um negócio simples, assim. Mesmo se for competitivo, é... Se tu errar, tu vai saber o que tu errou. Não é que nem esses... Jogo Battle Royale hoje em dia, que... Cada partida tu erra uma coisa diferente. Tu não tem como tu aprender o que tu errou, saca? É bizarro. E acho que a comunidade é meio tóxica também, né? Sim, com certeza. Principalmente, sei lá, LOL, PUBG, Fortnite, sim. Eu não jogo, né? Mas eu conheço quem joga. Sim. O que eu escuto deles, assim, é bizarro. Realmente não vale a pena. É a minha única... Meu único problema aqui é o Magic, na real. Às vezes eu paro de jogar Magic, às vezes eu volto, aí eu paro de novo e é difícil, cara. Ah, nunca cheguei a jogar Magic. Não faz isso com você mesmo, tá? É um caminho sem volta, amiguinho. Ah, mas tem umas artes... Vão lá de maneira despretensiosa. Ah, é, né? Um dia você vai fazer umas cartas, eu fico sossegado. Quem me deram. Ah, calma, respira. Ainda vou fazer um deck seu. Pode ficar um deck de Pedro Krug. Aí sim. É isso. Você fala Krieger, o seu sobrenome? Sim, isso. Krieger. Krieger. Pronto. Krieger só o Fred mesmo. E, cara, e é uma coisa que é meio que meio sem volta, assim. Você fala, mas assim, não, o primeiro deck é de graça. Você pega um deck, daqui a pouco você já tá... Daqui a pouco a TV da sua casa some pra você comprar a carta. Daqui a pouco a sua casa some pra tu comprar a carta. Daqui a pouco você faz uma casa de cartas, né? É. É, cara. Cara, é interessante você falar que geralmente o desenho é a primeira opção. E que isso, eu acredito que seja algo meio natural seu, assim. Você tá genuinamente empolgado em se engajar com aquilo, correto? Sim. Eu acho que essa, eu tô pensando aqui, acho que esse é um dos principais ingredientes, sabe, cara? E é uma coisa que não é simples de conseguir, eu acho. É uma coisa que meio que tá em você, de alguma maneira. Eu ainda não entendo muito bem esse processo. Eu tenho analisado ele ao longo dos anos, assim, estando próximo de artistas, mas... Eu sinto que, assim, quando você não tem isso, é muito difícil evoluir. Você pode tentar ter processo, você pode tentar ter o que for, cara, mas não é a mesma coisa quando você tá genuinamente interessado em fazer aquilo, sabe? Sim, verdade. Você me falando que você nem sabe direito explicar o teu processo, assim, no começo, tipo, prova muito isso. Porque, assim, você só fazia porque aquilo fazia sentido, né? Sim. Porque fazer outra coisa não fazia muito sentido. É. É bem bizarro isso, pensar nessas coisas. Muito louco, cara. E quando o desenho, quando o processo de desenhar se torna amassante, mas você precisa continuar por algum motivo, seja um prazo, seja não sei o que for, o que que você faz? Se for um trabalho, por exemplo, com frila, eu tenho que forçar, né? Tenho prazo pra entregar e tu tem que terminar. Eu adoro escutar uns podcasts enquanto eu trabalho. Eu gosto mais de escutar um podcast que não tenha a ver com arte, porque senão eu acabo me afundando muito em arte. Enquanto eu tô fazendo arte, daí já é isso meio que... Too much. É. Eu fico overwhelmed. Por favor, gostaria de recomendações. Podcasts você recomenda? Eu escuto uns podcasts sobre... Bem aleatórios, sobre games e tal. Mas são bem de comédia. E comédia... Os caras falam bastante bobagem, né? É, é bom. É engraçado. Eu escuto o Super Mega Cast, que é de um canal do YouTube. Super Mega. Os caras jogam videogame no canal, mas tem o podcast. Tem o The Official Podcast também. Eu escuto às vezes. É só esses dois, né? Porque os caras já tem uns 200 episódios. Não dei. Já é muito conteúdo. Legal, cara. Talvez você se interesse pelo Hardcore History. É um cara que ele... Ele conta histórias, certo? História mesmo, história. São podcasts históricos. Ele fala sobre Roma, sei lá. Só cada episódio tem quatro horas, assim. E ele disseca, assim. Vamos falar sobre Roma Antiga. Ele fala aí, disseca a Roma Antiga. É muito legal, cara. Fica a dica. Hardcore History. Bem interessante. Ah, que maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Mas quando... Quando eu quero terminar um projeto pessoal, mesmo que não tenha um deadline, eu quero me obrigar a terminar aquilo, né? E aí, se eu não tô disposto, eu tento de novo. Eu fico tentando. Eu sou bem chato. Às vezes é prejudicial, mas eu continuo. Ah, cara, que bom. Eu tô com um projeto que eu tô fazendo agora. Que eu não posto artefato desde o ano passado, né? Porque eu tenho parado pra estudar bastante. E fazer esse projeto. E esse projeto eu tô... Nossa, eu refiz a personagem que eu tô fazendo. Muitas vezes. E é um processo muito doido, assim. Porque é uma montanha russa de emoções, assim. Tu ficar refazendo e refazendo. Porque ao longo do tempo que tu tá fazendo esse projeto, tu tá estudando, tu tá aprendendo coisas novas e tal. E tu quer sempre aplicar aqui. Eu sempre penso, poxa, eu consigo fazer melhor do que eu fiz agora. Eu vou refazendo. Eu sempre penso isso. Mas daí... O problema é que quando... Eu não sei quando eu paro, né? Porque isso pode ser infinito. Eu ficar estudando, aplicando, estudando, aplicando. Ficar refazendo. Ficar refazendo. Eu tava fazendo o curso da Skilltree de fundamentos. Com o Pedro Dutra, né? E acabou... Sim, sim. Mês passado. E... Eu aprendi muita coisa nesse curso. E eu queria aplicar tudo nesse projeto, né? Acho que foi isso que... Tá fazendo eu demorar bastante nesse projeto. Porque eu fico refazendo. Muitas vezes, porque tem muita coisa pra aplicar. É, acho que o problema é quando a gente pede de vista que tá aprendendo alguma coisa, né? Acho que enquanto tiver, acho que é bom, né? Uma coisa boa. Eu tento pensar que, enquanto eu tô me divertindo, e eu sinto que cada vez que eu refaço, eu... Eu evoluo, eu dei um passo a mais, eu continuo, assim. Mas se eu vejo que eu refaço e, tipo, ainda tô meio que estagnado, eu tento finalizar e posto. Isso que eu tô tentando fazer agora, né? Você posta tudo que você faz? Não, não, não. Eu tenho muita coisa que eu não posto. Por que você não posta? Porque, principalmente porque eu não aprovei, né? Eu não gostei do que eu fiz. Pedro, eu vi você não aprovo. Sim, não faz sentido. Eu acho que o Michael e o Rafa, eles estavam falando que... O Rafa ficou estimulando o Michael a postar tudo que ele fazia, mesmo se não gostasse. Pra, inclusive, gerar desprendimento, assim. Mas, lógico, não no portfólio, assim. Mas, em algum tipo de jornal, assim. Um journal online. É legal ver, assim, né? Que as outras pessoas fazem desenho ruim. É interessante. É bom. Eu tô pensando em todos os dias de quanto que eu gosto, assim. Mas tem muita coisa que eu realmente não posto. Porque é aquilo, né? Ah, esse sketch não tá bom. Não vou postar. É, né? É, né? Que enrola a minha ideia. Sim. Você falou, uns minutos atrás, sobre o quanto você não sabia pra onde você tava indo quando você começou a se engajar mais com isso, né? Lá, por 15 anos. E você fazia, porque fazia sentido pra você. Você tava curioso, sei, né? Tinha interesse em continuar. Isso mudou? Você tem clareza pra onde você tá indo agora? Mudou de uma certa forma, porque agora eu sei que... Ai, não sei se é difícil explicar isso. Quando eu comecei, eu só andava, assim, sem rumo, né? Agora eu ando sem rumo, mas testando caminhos, assim, sabe? Tem um vídeo do Marco Butch, no canal do YouTube dele. Eu acho que foi no canal do YouTube dele, não lembro agora. Mas ele faz uma analogia a isso, que... Quando tu não sabe pra onde ir na arte, é tipo... Tu tá numa cidade totalmente nova, assim. Tu chegou como turista lá. E tu tá numa... Na esquina de uma rua, né? E tu não sabe onde é que tu tá na cidade. E aí tu pega teu celular no teu GPS. Tu tem a bolinha lá, mostrando onde tu tá. Mas, não tem a flechinha dizendo a direção que tu tá apontado. E aí pra tu saber onde tu tá, tu tem que dar o primeiro passo. Tu tem que ir pra cima ou pra baixo, pra esquerda ou pra direita. Pra tu saber exatamente onde tu tá. E aí tu volta. E pra onde tu tem que ir, sabe? Não sei se faz sentido. Faz, faz muito. É assim que eu penso agora. Eu tô... Eu continuo perdido. Mas eu tô testando todos os caminhos que eu vejo possível. Mas é interessante que é um perdido ok, assim. Porque não é como se você não estivesse recebendo freela, trabalhando. Sim, sim. De certa maneira, você sente que você tá simplesmente aberto às possibilidades? Sim. Agora, nos últimos meses, eu tô... Eu não postei nada porque eu estou dando concept art, né? Eu tô fazendo character design e tal. E eu não fazia isso antes. Só fazia ilustrações. Eu acho que isso já é um novo caminho que eu tô seguindo. Talvez não seja o caminho que eu siga pra sempre. Mas é um caminho que eu tô indo. Pra sempre. Se eu não gostar, no final, eu dou meia volta e tento outra coisa. Mas o que que é pra sempre? Não tem nada pra sempre. Não, com certeza. Mas eu acho legal, sabe, a gente ter essa abertura e lembrar, às vezes, que a gente é fluxo, sabe? A gente não é uma coisa fixa. A gente não precisa ser uma coisa fixa. E eu acho interessante que eu... Me corrija se eu estiver errado, mas... O CN, você sempre vai ter que produzir arte. E como você vai fazer isso, vai variar. Acho que hoje em dia, tu... Tu vê os portfólios dos artistas famosos aí, o Evan, até o Mike também. E é um trabalho constante, né? E eu tenho essa impressão de que tu tem que ter aquela coisa que é pra sempre. Eu acho que isso prejudica também. Mesmo que o trabalho do... Pra sempre que você diz é manter uma constância de produção, é isso? É, tipo, ter o, entre aspas, estilo, assim. Não tô falando que o trabalho deles não é variado, mas eles já descobriram aquilo que eles amam fazer. Eles continuam fazendo aquilo. Mas... E você sente que não? Eu sinto que não, eu sinto que eu não achei aquilo que eu realmente gosto de fazer dentro da arte. Eu sei que eu gosto de fazer arte muito, mas a vertente que eu quero, que eu amo de verdade, assim, eu sinto que eu ainda não encontrei direito. E você tá buscando ela ou é uma coisa que você simplesmente tá tocando o barco aí? Ah, eu tô buscando, né? Acho que isso é aqui os caminhos que eu tô tentando. Tô vendo qual o caminho que chega nisso. Que lindo, cara. Então, de certa maneira, eu acho que a gente pode tirar, assim, dessa pequena conversa que a gente teve, é que ter clareza, não necessariamente vital em relação a especificamente o que você quer fazer, mas, por exemplo, você tem clareza que você gosta muito de fazer arte. Alguma clareza você tem, né? E pelo menos isso eu quero fazer. Agora, como ainda, a gente vai ver, mas faz sentido continuar. E é interessante você falar isso, porque eu vejo, assim, na sua produção que você tem variado bastante os seus experimentos. Isso é muito interessante. Até pro estilo, eu tô olhando aqui pro seu portfólio, né? Você tá fazendo bastante coisas diferentes, todas com uma qualidade incrível, mas com escolhas técnicas bem diferentes. Eu acho que isso faz parte desse teu processo exploratório, né? O que eu tô fazendo agora, que faz tempo que eu não posto, é totalmente diferente de qualquer coisa que tem no meu portfólio. Ah, que ótimo. Eu acho isso ótimo. E aí, a gente tem aquele argumento de que, tá, mas e aí, que mensagem a gente tá passando pro seu cliente? Que tipo de freelancer você pega? Porque, assim, é baseado no que que eles te pedem o trabalho? Tem algum estilo específico que é recorrente? Ou eles só sabem que você é bom, independente do que eles passarem pra você, você vai fazer um bom trabalho? Acho que até hoje eu não peguei um trabalho onde eu possa dar 100% de mim mesmo, sabe? Ele sempre tem uma referência de outro artista, de um cliente pedindo, faça algo que nem isto, né? Ele manda a imagem. Mas também, nada errado com isso, né? Ainda é dinheiro. Mas a maioria dos trabalhos que eu pego é... Ilustração pra card game, essas coisas. E... É isso. Acho que até hoje eu não consegui fazer o 100% de mim num trabalho. 100% é bastante coisa, né? Acho que eu ficaria feliz com 70, assim. É, com certeza. Não tô reclamando, só tô falando o fato aqui. E você acha que isso é devido a você estar vivendo esse momento mais experimental, onde você tem um trabalho com estilos variados, assim? E a mensagem que você passa, ela é muito variável também? Acho que sim. Tipo, acho que às vezes as pessoas me contratam porque eles veem que eu tenho capacidade de fazer o que eles querem, né? Mas, tipo, quando alguém contrata, sei lá, o Evan, eles contratam o Evan porque eles querem o Evan. Sim, sim, sim. É que ele faz arte há pouco tempo também, né? Por isso, talvez. Mas acho que esse é o meta, né? Alguém te contratar pra tu ser você mesmo. Ah, é, né? Vamos, simbora nessa, né? É. Ah, é que legal. Mas com o tempo, né? Isso surge. Com o tempo isso surge. Com certeza. Por exemplo, no seu caso, eu acho que é inevitável. Porque, além de você ser muito dedicado, você tá sempre... Eu sinto que você tá sempre muito aberto a experimentar e testar novas coisas e descartar o que não for mais necessário ou se encaixar, né? Sim. Isso é muito importante. Segurem firme seus mexerões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer. Imagina, durante o mês, você ter mais de 15 encontros com artistas profissionais. Por vídeo, por áudio, você podendo participar, conversar, tirar dúvidas com eles e com outros colegas. Essa é a jornada Iconic. Nosso grupo de assinatura pra ilustradores que querem ir mais longe e querem ir acompanhados. Esse, sem dúvidas, é um dos projetos que a gente tem mais orgulho de ter criado. E também um dos mais importantes. Poder ter contato com artistas que já estão trabalhando no mercado, poder tirar suas dúvidas, poder ver como eles trabalham de perto e tantas vezes por mês, assim, é simplesmente muito especial. Já aconteceram mais de 50, 60 encontros e você, inclusive, vai ter acesso a esses encontros anteriores pra assistir. É muito material legal pra você que quer evoluir como ilustrador. Então, se você tiver interesse em conhecer a Jornada Iconic, acesse www.iconic.academy.assinaturas.jornada. Então, sem mais delongas, vamos voltar pro nosso querido conversa. Eu queria falar um pouquinho, ainda tentando dissecar um pouco como que você tem evoluído nesse tempo. Qual foi a importância de ter outros artistas à sua volta nesse processo? Seja artistas que estejam estudando com você, seja também o processo de ajudar outros artistas no que você pode e também aprender com mentores e professores. Qual que é o peso disso pra você no aprendizado? Qual foi o peso e qual ainda é? Acho que foi um dos maiores pesos no meu aprendizado. Conhecer todos os artistas, meus amigos também. Praticamente toda a minha vida social é artista, né? Eu não tenho muitos amigos que não são artistas. Tem uma coisa que o Pedro Dutra falou no curso dele que pra tu ter uma vida social saudável entre artistas você tem que ter o amigo que tá no mesmo nível que tu o amigo que tá no nível acima que tu e o amigo que tá abaixo de você, né? E assim tu consegue ver onde tu realmente tá no espectro, né? Acho isso importante. E também o principal é saber que tem muita gente muito boa e uma coisa que eu sempre gosto de pensar é que eu nunca vou ser aquele artista que eu quero ser eu nunca vou ser o Evan Amundsen assim como ele nunca vai ser eu, né? Porque como eu falei antes, todos nós somos o resultado da nossa vida, né? então não tem como tu ser outra pessoa, outro artista mesmo que tu aspire por ser ele acho que tu nunca vai chegar lá porque tem como tu representar tudo que ele viveu mas isso também é uma coisa boa claro, né? cada um traz uma bagagem, né? incrível porque assim, é por isso que não existe nenhum artista igual porque cada um tem uma bagagem muito única, né? Sim, exatamente Demais Quando você estuda, certo? Quando você tá praticando a maior parte do tempo você tá estudando sozinho na sua caverna? Ou você também estuda em conjunto com outros artistas? Varia bastante uns tempos atrás eu postava bastante pros meus amigos, né? em servidor de discord e tal eu ainda posto, mas agora é pra um grupo menor de amigos porque eu sinto que se tu posta pra muitas pessoas verem um bagulho que tu tá inseguro que tu quer uma crítica construtiva daí tu é bombardeado com muitas críticas mas, tipo, é bom, né? porque tu aprende o que eles estão falando mas mesmo assim pode ser overwhelming, assim e tu pode ficar um pouco pra baixo por causa disso independente de se for uma crítica boa ou não se for uma crítica ruim, assim o cara fala ah, tá errado, faz de novo daí eu nem ligo, né? Ah, claro Mas é isso, né? Agora, hoje eu posto meus sketchs mas pros meus amigos mais próximos, né? e eu gosto de só postar pra todo mundo quando estiver pronto daí eu pego as críticas do negócio pronto porque eu sei que eu aplico no próximo e não vou precisar refazer o que eu fiz, né? acho que isso é importante Claro, claro muito bom já que a gente tava falando um pouquinho de artistas mais evoluídos e a gente nunca ser aquele artista que a gente almeja ser queria falar um pouquinho sobre a síndrome do Art Station Beleza Bom, basicamente muita gente, muito artista isso é super natural, né? entra no Art Station ainda mais quando tá começando vê um monte de trabalho incrível isso gera uma ansiedade imensa a pessoa se sente inferior sim e isso meio que paralisa ela ela quase entra em depressão de ver que existe tanta gente boa sente que ela não tem nada a contribuir que tudo que já poderia ter sido feito já foi feito ou ela nunca vai conseguir fazer naquele nível como se isso fosse necessário existe mais do que já existe como você lidava com o fato de existir tanta gente boa no começo e como você lida agora? acho que antes quando eu tava conversando eu 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 lidava de um jeito melhor com isso porque eu acho que eu não tinha sério? como eles falam a ignorância é uma virtude, né? porque eu não sabia o que tava acontecendo ali eu falava ah, pô tem uns cara bom ali eu tô desenhando aqui tá, e daí? pensava assim não sei daí hoje eu penso pô, tem muito cara bom e eu tô aqui eu não sou eu nem me me comparo a esses caras aqui sei lá eu acho que eu evoluí ao contrário nessa parte até hoje eu eu tenho a síndrome de Road Station um pouco é difícil combater às vezes você sente que isso te paralisa de alguma maneira ou ou não chega ao ponto de te atrapalhar? acho que é tipo paraliso por sei lá um dia assim um dia eu pego a Road Station vejo assim nossa que droga hein daí eu falo com uns amigos meus me dão uns tapas na cara daí eu acordo de novo pra realidade ou coisa boa aí vai ser sempre bom ter uns amigos pra te dar um chute na bunda de vez em quando é bom cara eu acho eu acho interessante que muitas vezes a gente acredita de certa maneira que a existência do outro desvale da nossa sim e não não tem nada a ver com isso as pessoas se somam ou não se subtraem todo mundo tem algo muito único a compartilhar talvez me tenha encontrado agora mas todo mundo tem o potencial de aprender e aprimorar o que for sim e acho que eu entendo que as vezes é difícil a gente olhar pro lugar que a gente tá agora e visualizar que a gente pode um dia ser bom ou ser melhor em algo mas acho que se a gente conseguir se desenvolver a capacidade de olhar pra esse nosso potencial latente lembrar que ele existe que ele é um potencial latente infinito assim a gente pode potencialmente ser fazer qualquer coisa sim mas eu não sei talvez o nosso o nosso meio assim ele ele nos pode um pouco nesse aspecto sabe e ele fala não não é bem pra ele não amiguinho você não pode fazer potencialmente fazer tudo não lembra que você é um cocôzinho lembra que você já tem muita gente melhor que você você não tem nada a contribuir some daqui vai fazer concurso público o pessoal acho que sente uma urgência né de ter algo bom pra contribuir algo só dela né até por causa de rede social eu vi um aí outro podcast não é bem um podcast pra esse é de arte né o Adam Duff no YouTube ele não é bem um podcast é mais uns art talk assim que ele fala ele fala sozinho né sobre algum assunto aí tem um vídeo que ele fala sobre rede social ele fala que as redes sociais foram feitas pra tu ter um um pacing assim né pra tu postar coisa muito rápido uma frequência muito rápido pra tu conseguir visualização né é assim que a rede social funciona e acho que isso isso meio atrapalha muito o artista porque ele sente essa urgência de ter que ficar postando 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 só pra ganhar visualização pra talvez destruir networking né conseguir trabalho e isso acaba meio que atrapalhando demais a jornada do artista com certeza pedro você tem pressa acho que isso é difícil meu processo varia entre de boa vou desenhar aqui de boa não vou pensar em nada entre meu deus eu tenho que desenhar eu sou muito bipolar nessas coisas mas você sente que em geral você tem pressa pra chegar a algum lugar pro seu trabalho você quer que o futuro chegue rápido o futuro que você imagina chegue rápido eu acho que eu tenho eu tenho isso na minha cabeça mas eu eu sei que tipo não é uma coisa muito certa de pensar né mas eu admito isso que eu tenho isso isso atrapalha às vezes imagino como que você lida com essa pressa quando ela surge eu paro e penso penso nesses old masters nesses artistas muito bons eu penso pô eles tem muitos anos de carreira eu só tenho 19 anos o que eu tô fazendo aqui não tem muito tempo ainda não quero desmerecer quem começa mais tarde como a gente falou antes cada um tem seu tempo e eu tô aproveitando que eu tive sorte de começar cedo aqui pra ir com calma me relembrar que eu posso ir com calma que eu tenho que ir com calma depende do que seja e mesmo se você começar com 55 anos é pra ir com calma também não tem muito outro jeito na verdade e eu acho interessante também a variedade de temática que você anda explorando eu vejo que você faz coisas mais sci-fi e depois você faz bastante medieval faz bastante fantasia é uma bagunça maravilhosa e eu quero saber qual é o seu critério pra escolher essas temáticas e você varia de propósito pra explorar mesmo acho que antes eu só variava porque eu gosto de fazer ambas as coisas sci-fi e medieval hoje eu acho que eu vario mais pra explorar mesmo com essa direção de saber o que realmente eu quero como a gente falou antes aquilo que eu realmente amo dentro da arte eu tenho variado por causa disso recentemente mas antes era só tipo ah eu tô fingindo desenhar um robô desenhando um robô era praticamente isso justíssimo justíssimo ó tô aqui com um gerador de ideias do Iconic que a gente criou vou sortear aqui um desenho pra você fazer lutador ordenado com livro de magia deixa eu deixar isso aqui melhor peraí agora coloquei ativei o cômico e a gente embriagado de capacete ó tá ficando bom tá ficando bom você acha importante variar bastante os temas inclusive pra poder explorar coisas novas você acha que no processo de aprendizado isso é importante pra você? acho que tu pode até pegar tipo um tema muito específico e tu variar bastante dentro dele tipo pegar só sei lá inglaterra medieval sei lá sacções aí tu desenha aquilo e tu pode tipo imaginar todo o universo só dentro daquilo daí acho que explorar tipo ah vou fazer coisas mais abrangentes coisa medieval coisa sci-fi também é válido mas também tem uma coisa específica assim não vai tipo te impedir de fazer coisas bem variadas mas isso que eu acho né pelo menos sim faz muito sentido faz muito sentido né nesse tempo que você anda estudando assim com intensidade o que mais mudou nesse seu processo de estudo acho que hoje eu me questiono mais porque eu fiz cada coisa que eu fiz na arte vou mencionar de novo que o curso do Pedro Dutra de fundamentos da Skilltree né porque antes de fazer o curso eu não tinha um conhecimento concreto dos fundamentos assim então eu praticamente só copiava outros artistas identificar os padrões que eles faziam então esse artista faz essa coisa assim e esse outro artista faz essa coisa assim onde que se difere onde que se equilibra onde está certo assim que eu aprendi praticamente daí quando eu fiz o curso eu meio que solidifiquei todos os fundamentos da arte e isso fez eu me questionar bastante com cada coisa que eu faço agora eu acho que eu levo mais tempo gerando ideia tipo pensando em decisões pequenas assim da imagem em vez de um tema por exemplo uma coisa mais abrangente da ilustração eu acho que eu passo muito mais tempo planejando do que fazendo hoje em dia olha só que interessante porque é como se você estivesse construindo uma casa com a base da casa sólida se não se bate uma chuva cai tudo sim exatamente que legal e em relação a esses 4 ou 5 anos de estudos seus você sente que o seu tempo de popô na cadeira trabalhando assim diminuiu aumentou variou bastante eu acho que aumentou porque agora eu tenho mais eu sou mais consciente do que o que é estudar o que não é estudar o que é produzir o que não é produzir antes quando eu era só por vou fazer por diversão não sei muito bem o que eu estou fazendo mas eu vou fazer acho que nisso sim eu aprendia bastante mas não era tanto quanto hoje que eu tenho uma direção acho que é isso antes também eu estava na escola e daí tinha esse tempo cortado claro faz sentido se você estivesse começando agora você está com 15 anos de novo que honestamente não faz tanto tempo no que você focaria mais o que seria mais vital imagina alguém que está começando agora o que você acha que seria mais vital dessa pessoa focar para aprimorar o trabalho isso é difícil hein meu amigo não posso perguntar as coisas acho que no começo ai ai não quero dar uma resposta errada aqui vamos pensar não não tem resposta certa errada acho que tem o que é certo para você pensa que é para você que essa resposta pode não funcionar para outras pessoas eu procuraria algum artista que eu gosto muito e eu ia almejar ser que nem ele tentar fazer coisas que nem ele ia levar uma caixa de chocolate estudar baseado nele aquilo de tentar ser ele sabendo que eu nunca ia conseguir ser ele mas tipo só para ter aquela base do que está acontecendo do que eu quero fazer né porque eu acho que aquilo que eu falei antes do homologio do GPS lá tu tem que dar o primeiro passo para saber onde tu quer ir né eu acho que independente do que tu faça acho que tu fazer algo tu realmente quer independente da opinião dos outros do que tu vê em rede social e tal tu quer fazer aquilo tu tenta se não der certo tu volta tenta outra coisa acho que é basicamente isso claro falando agora sobre estudar outros artistas qual que você considera a maneira mais apropriada de estudar outro artista porque muitas vezes a gente vai olhar outro artista vai literalmente copiar o que ele está fazendo e a gente não tira nenhum aprendizado disso então como que é a tua experiência com estudar outros artistas e qual que você considera a maneira mais efetiva de fazer isso eu acho que eu não é muitas vezes que eu copio literalmente assim a arte de um artista o que eu tento fazer eu pego várias ilustrações deles artes e eu tento identificar o que elas tem em comum qual é o que ele faz melhor dentro do trabalho dele eu tento identificar isso identificar esses padrões e principalmente o que eu quero extrair daquilo para o meu trabalho então quando eu estou produzindo algum personagem por exemplo eu quero uma finalização do artista X eu pego várias ilustrações daquele artista X e faço esse processo identificar o que é elas tem em comum o que eu gostei muito o que eu quero reproduzir e eu tento fazer direto naquele personagem e pode ser tipo uma parte pequena do processo tipo o render só vou copiar o render de um cara o desenho eu copio de outro cara e assim vai estou fazendo uma saladinha saladinha de frutas saladinha de frutas ai que maravilhoso eu sinto que assim chega um momento que a gente está estudando que a evolução ela fica menos perceptível acho que no início é muito fácil evoluir porque do nada para alguma coisa é visível a diferença sim mas conforme o tempo vai passando no nosso estudo vai ficando mais sutil a evolução vai ficando mais sutil mais sutil e como que você se treina para reparar nessas sutilezas assim qual que é o seu critério de eu acho que evoluir eu acho que não você gosta de ter um segundo olhar das coisas que você faz como que funciona só por um difícil mesmo né não amigo se fosse para fazer fácil eu nem te chamava entendeu justo nossa essa acho que você já foi para pensar nisso eu sou um cara que tipo eu sou fácil eu não penso mais isso é bom cara isso é bom também às vezes é só segredo né é quando vê é isso mas é difícil porque eu sinto que até agora eu consigo ver que eu dei mais um passo assim mesmo que seja um passo pequeno eu sinto que eu consigo ver esse passo ainda acho que eu não cheguei no ponto que tipo eu não consigo ver se eu evoluir ou não num negócio acho que isso ainda é claro eu acho que também existem muitas boas referências a gente tem muitas boas referências de pessoas então acho que a nossa percepção ela acaba ficando apurada conforme a gente vai sofisticando a nossa biblioteca de referências por isso que eu acho que é tão importante ter boas referências porque você sofistica a tua percepção eu sinto que quanto mais eu aprendo mais vejo o quão longe está o o que eu quero ser sabe o quão o quão imenso é o esse mar de conhecimento que eu posso ter isso é muito legal alguém pode é muito legal isso me dá medo mas no fim é muito legal porque tu sempre vai aprender alguma coisa nova o Craig Mullins teve uns cast com ele esses tempos ele falou que acho que foi nesse cast que ele falou que ele ainda estuda muito ainda tem muita coisa pra aprender o Craig Mullins o cara que desenha com mouse pois é é incrível isso você acha que tem uma linha de chegada você acha que você vai chegar num ponto e fala ah cheguei é isso não com certeza não acho que a linha de chegada é tipo uf morri e as vezes nem isso né é parar de estudar quando eu morrer é isso olha só então acho que é bom a gente começar a se familiarizar com isso né com essa realidade é bom a gente começar a gostar de fazer isso senão vai ser bem doloroso é que tipo tem um ponto de chegada se tu parar pra pensar é mais triste do que não ter né porque tu chega lá e pensa tá e agora é isso acabou é isso ou seja a gente tem que se manter distraído até a morte é mas mas não é tipo não maneira distraída ignorante assim tu tem que ser sim 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 tem que aceitar tem que arranjar a louça na pia tem que aceitar que um dia vai acabar e tu tem que aproveitar todo momento né é com certeza mudando um pouco de assunto em questão voltando um pouco na questão da comunidade eu sinto que você é uma pessoa que gosta muito de devolver né o que você aprende pros outros de que maneira isso isso te ajuda assim e isso te faz bem como assim devolver pros outros ensinar a ajudar os outros mas também evoluir isso é complicado porque sempre que eu eu dou uma crítica pra alguém que tipo eu não conheço muito assim que não é muito chegado comigo eu me sinto bem seguro de falar alguma coisa errada pra pessoa e às vezes eu até evito falar alguma coisa porque eu sou muito seguro com isso por lá você prefere não interferir muito só quando você conhece mais a pessoa então não sei se isso é uma coisa boa ou ruim eu ainda estou me descobrindo maravilhoso maravilhoso ah meu querido muito obrigado esse papo maravilhoso eu queria deixar um espacinho pra você deixar uma mensagem final se quiser deixar os seus links falar alguma coisinha fique a voz meus links você pode me achar no instagram no twitter pedro krieger art artstation artstation.com barra pedro krieger mensagem final deixa eu pensar só uma coisa lembrando que krieger é com Kruger Kruger que nem o Fred isso isso o que você diria pra alguém que está começando agora melhor olha vai ser difícil vai vai ser muito difícil mas a cada passo que tu dá é aquele aquela sensação de eu consegui né isso eu acho que isso já isso faz valer a pena acho que quanto mais tu evolui nessa carreira mais difícil fica de certa forma mas também mais recompensas tu ganha vale a pena isso que eu vou falar vale muito a pena e é isso não sei nunca sei que falar direito maravilhoso cara importa a gente fala com as nossas atitudes é melhor muito bom lindão muito obrigado por essa nossa visita ao conversa aqui eu que agradeço espero que eu tenha falado alguma coisa que fez sentido muitas coisas muitas coisas obrigado meu lindo obrigado cara prazer estar aqui atenção aos papadaios pandoleiros chegou a hora de ler alguns recados na garrafa e acabaram de chegar e acabaram de chegar os recados na garrafa meus amores se você quiser que a gente responda a sua pergunta aqui no final do episódio ou leia o seu comentário clique no link aqui embaixo chamado recados na garrafa que a gente vai ler com o maior prazer do mundo a gente não lê todos aqui mas a gente lê todos fora daqui é sempre um prazer receber o feedback de vocês as sugestões de artistas que vocês querem ver no cache no futuro a gente está em breve batendo 100 caches o que é bem legal e pode ter certeza que a gente já tem muita coisa legal pra criar e vocês podendo fazer parte desse processo é uma coisa linda demais eu vou ler então aqui uma perguntinha de Pedro Machado Capitã admira a arte dos outros artistas é muito bom pra aprender de fato mas volta e meia eu encontro um defeito em alguma isso é algo ruim? digo eu não deveria observar as qualidades e não os defeitos pra minha evolução obrigado por tudo senhor Pedro o meu ponto de vista é que não existe uma obra perfeita né eu acho que não tem problema você encontrar defeito em alguma coisa eu acho que os defeitos que fazem as coisas serem cada vez mais particulares inclusive eu não vejo problema nisso tanto que quando a gente está começando a produzir arte a gente tem a tendência a querer fazer todos os detalhes a gente pega uma cabeça e faz todos os fiozinhos de cabelo como se tivesse que representar a realidade como a gente acha que ela é mas às vezes um borrão só já representa muito melhor a história que você quer contar seria da vida sem defeitos não é meu limpo não é algo nenhum eu não vejo problema nenhum em reparar em defeitos nem nada mas a questão é porque que isso precisa ser um problema acho que se não for um problema tudo bem né se você tiver a capacidade de relevá-los e ter a capacidade de observar de observar as qualidades como você disse eu não vejo problema acho que você deve estar falando a respeito da parte técnica talvez alguma coisa que está meio torta mas honestamente o mais importante é a história sabe que está sendo contada ali a narrativa a intenção do artista tem muitos artistas inclusive que buscam a perfeição só para se livrar delas no final das contas né se a gente pega por exemplo o Picasso que é um exemplo muito claro de que ele teve uma formação mais tradicional e depois ele foi se desconstruindo né com o cubismo é uma coisa bonita ver isso não tem certo e errado defeito está no olho de quem vê né defeito por quê esses são os meus dois centavos na sua perguntinha certo amores como vocês sabem a gente quer trazer cada vez mais moheres aqui para o nosso cast para deixar ele cada vez mais equilibrado em relação a entrevistas então por favor sugiram mulheres seja nos comentários seja nos recadinhos da garrafa a gente pega das duas fontes a gente já está com uma lista bem legal mas quanto maior né melhor então é isso meus amores fiquem agora com uma mensagenzinha para calentar com os seus corações e até semana que vem bom dia tripulação naturalmente a gente é movido pelo medo 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 de ser rejeitado medo de ficar sem dinheiro de não ser bom o suficiente outras milhares de coisas estudamos para provas que não nos interessam se não brigam com a gente nos taxam de burros ficamos um emprego que não gostamos porque assim ao menos ninguém pode dizer que somos vagabundos mas em que momento a gente se move pela alegria como propõe o credíssimo Aristóteles acha que seria melhor se ao invés de você se mover pelo medo você se movesse pela alegria ao invés de se esforçar por medo de ficar pobre se esforçar pela alegria de fazer o que te potencializa de nada vai adiantar você pular em sua piscina de dólares igual o tio Patinhas se o que você faz na vida não te apetece por isso eu patrocine a sua felicidade é isso que eu te peço continue navegando e aí Legenda Adriana Zanotto